Mind Building, o canal com os cortes mais importantes do seu dia, dos maiores conteúdos fitness nacionais. Já curte o vídeo, se inscreve e não esquece de ativar as notificações. Então senta aí e aproveita. E qual foi a estratégia do HDL? Cara, rosovastatina, fenofibrato, acho que sim, de todas ali a que mais bateu foi a rosovastatina. O rosocor que ele colocava. Mas ele fez um combo, ele colocou a niacina, eu lembro que eu tomava 500mg de niacina. A niacina, ela causa a vermelhidão, né? Ela tem um fluxo ali, ela faz vasodilatação periférica. Então ele falava, tome a noite, tomar de dia o vermelhidão. Cara, era sinistro, eu já tomei algumas vezes de dia. Você ficava inteiro vermelhão assim por uns momentos. Depois você vai ficando adaptado. Mas basicamente foi isso. Aumentar a quantidade de ômega 3, azeite de oliva, coisa que tava lá no chinelo. Você fazia cardio, eu acho? Eu fazia porque eu tava em pre-context, né? Mas o cardio era uma coisa que eu nunca curti fazer. Aí eu comecei a dar mais importância ao cardio depois que eu vi os resultados do cardíacos. Mas, cara, foram uns caras aí que cuidaram bem de mim, cara. E o foda é que é isso, né, mano? O coração não tem essa de, ah, tomar um susto... Dar um jeitinho... E depois dar um jeitinho... Não, se der ruim, já era, velho. Já era. Já era. E, cara, o legal é que eu sou prova que eu andei nos extremos lá, mas, tipo, tem como você não ser tão louco, mas tem também como você tá na alta performance e fazer a promoção de saúde. É aí o Caminhos que sempre usou, né, esse slogan, né? É a saúde e a alta performance. Então, cara, o cara que quer ser atleta mesmo de ponto, ele tem que tá com todas essas coisas em dia, né, cara? Não tem como o cara ficar dando tiro no escuro. Cara, tem que saber tudo que tá rolando ali, né? É, olha, a carreira do cara não vai durar muito, né? É, tudo que a gente vê, né? A maior parte dos problemas das mortes do fisiculturismo é o quê? Coração, né? Ah, não digo, às vezes, nem mortes. O cara tem um problema que a gente falou, velho... Aí o cara, tipo, você vai ter que parar, tá ligado? Você vai ter que dar um break. E, às vezes, esse break é decisivo na carreira. O cara tá num momento decisivo na carreira, entendeu?